Podem abrir as caixas que temos para hoje. Assim que eu abri a caixa, eu fiquei feliz porque eram ingredientes que eu tenho, né? O costume de manusear, de fazer em casa e tudo. Foi uma adrenalina sem igual. Quando a gente olhou ali a farinha, a banana, o chá. Ovos e nosso feijão de corda. Para esse primeiro desafio, chefe, agora é com eles. Vocês terão o tempo de 25 minutos. Volendo, fecha aqui. 25 minutos eu faço até uma buchada. 25 minutos eu faço até uma cirurgia. Vocês estão vendo aqui a feira do DB com produtos fresquinhos, verduras, legumes. E eles podem vir a qualquer momento aqui à feira, pegar o que eles precisam, né, chefe? Com certeza. Nossa feira já está posta e os nossos concorrentes estão prontos para fazer essa feira. Vamos lá, vamos aqui na primeira bancada conversar com a Carol. Carol, não para de fazer, tá? Continua concentrada. Chefe, o chefe Marcos é o nosso chefe técnico do Agental Preto. Ele pode tirar dúvidas, ele pode dar dicas, ele está aqui para ajudar vocês. E aí, Carol, o que foi que você pensou no primeiro momento aqui? Pensei em fazer uma farofa com banana da terra, né? Com um toquezinho de uma geléia de pimentão vermelho. Geléia de pimentão vermelho? Levemente apimentada com o pimentão calabresa. E você acredita que o tempo é suficiente para fazer todas essas receitas, Carol? 25 minutos é um tempo bom. Talvez em casa, né, com os meus materiais, na tranquilidade do meu lar, eu talvez realmente consiga se realizar com mais facilidade. Vamos tentar, chefe. Eu acho que dá tempo, é. 25 minutos. 25 minutos. E o charque, você já provou o ponto do sal para saber se dá o queijo? Não, a gente já está aqui com a água no fogo, já vou provar e já tentar dessalgar se for necessário. Eu iniciei pensando em fazer uma geléia de pimenta calabresa, né, com açúcar, um pouquinho de limão, um alho para realmente temperar e sal. Carol, não esquece o ponto do feijão de corda. Deve ser al dente. Al dente. Um leve cozimento de uns 3 minutos. Bem verdinho, para não perder vitamina, né, chefe? E também não perder a cor. Vamos lá direto aqui para o Robert. Carol, boa sorte. Depois eu volto com você. Vamos ganhar essa. E aí, Robert? Oi, chefe. O que temos para hoje? O que você está pensando, meu nobre? Chefe, eu estava pensando aqui... Está nervoso? Um pouquinho. Está nervoso? Um pouquinho. Ali é um mix de emoções. Ali eu tinha nervosismo. Não vai cortar a mão, hein, cozinha? Não. Presta atenção. Eu estou pensando em uma farofinha regional com charque, dando uma entamentada com ovo e um vinagretezinho com feijão de corda. Ô, Robert, não tem nada a ver, não, Robert. Antes de colocar o charque no fogo, você provou? O peito do sal. Está salgado. E já pegar o charque para cortar de uma forma mais miúda, né? Uns pedaços menores. Lembra aquela dica de dona de casa, né, chefe? Eu cortaria menorzinho para você tirar esse sal com mais facilidade. Já cortei. Cortou? Cortou? Cortei, piquei. Todinha direitinho. Show. Então, Robert, cuidado. Qualquer coisa diminui. Obrigada. Vamos embora. Boa sorte, Robert. A Yara está aqui. A jornalista que gosta de um samba. E aí, minha salmista, como é que está a minha fascista? O que você pensou para hoje? Por conta do tempo, eu imaginei logo fazer a farofa. Todo mundo vai para a minha receita. Eu estou estressada com isso. Vai ser todo mundo. Vai de farofa? Todo mundo vai na farofa? Então, Robert, nós temos três farofas percorrendo hoje. A farofa da Yara não é igual, é diferente. A farinha precisa estar bem torradinha. Eu, por exemplo, gosto de farofa torrada. Então, para mim, se a farofa vai ficar torrada, não é uma farofa, né? Olha, a diferença, vamos salgar aqui mais um pouquinho. Ela está escaldando de novo. Essa mulher tem problema de pressão alta. É escaldar duas vezes. Aí tem medo de sal assim, não é? Está um pouco salgadinho, tirar aí um pouco do sal. Yara, eu vi que você já cortou aqui o feijão de corda. Sim. Um leve cozimento de uns três minutos para ficar o dente. Sim, para depois você saltear com um fio de azeite e um pouco de manteiga para não queimar. Que dica maravilhosa essa, né? Exatamente, tá bom? Tem manteiga aqui. Todos os produtos, a Ginomoto, os nossos participantes têm nas bancadas. Então, são produtos que vocês não podem deixar de ter em casa, né, gente? É um ótimo azeite. São os caldos sazon. Tem o as de sal. Tem o temperinho para pipoca. Tudo aqui à disposição dos nossos participantes. É bom. O Ginomoto é bom. Yara, você em casa cozinha todo dia? Todo dia prepara o almoço, o café da manhã, o lanche, a janta. Ainda tem de madrugada que a gente fica com fome, né? Eu vou lá e preparo alguma coisa. E sai para trabalhar fora. E sai para trabalhar fora. Vocês estão vendo como é que é a vida da mulher? Ainda sai para essa bárbola, ó. Você não consegue manter essa animação, né, Yara? Adil, sai daí. Chefe, sai daí para não atrapalhar ela. E daí eu estou vendo ela cortar uns dedos. Bom, vamos deixar a Yara cozinhar e daqui a pouquinho a gente volta. Porque... Eu não conseguia segurar a faca para cortar a cebola, picar o alho. Eu não conseguia segurar a faca para cortar a cebola, picar o alho. E aí você acha que você vai conseguir fazer a geleia de pimentão até? Geleia? Sabe o nordestino que vê geleia? Então, eu estou no preparo. Se ela não ficar pronta, eu vou tentar aflambar a banana, fazer a farofa e finalizar. Porém, eu queria fazer algo além, né, de um pouco mais criatividade. E aquilo me causou uma certa ansiedade. Eu não vou negar. Fiquei bem nervosa, bem ansiosa. Já provaste o ponto do sal do chá? Já. Já estou já dissalgando para o ponto que eu acho que é o correto. Ok. Então, escorre. Para acertar no sal depois. Tá. Aí limpa toda a tua bancada para cortar novamente as bananas e selar. Ok. Porque eu me preocupo com o caramelo que você vai fazer para poder reduzir isso tudo. Certo. Acho que tu vai conseguir? Acho que sim, ché. Vai, Carol. Vai, Carol. E aí, Robert. Oi, ché. Como está o andamento das ideias aqui? Ché, a minha banana já está quase no ponto. É uma delícia a banana, gente. É uma delícia no café da manhã. Mas não tem nada a ver com esse prato que eu estou pensando. E esse ovo aqui, tu vai entrar em que momento na parota? No momento que eu for a segunda água, eu vou tirar já já. Estou só esperando pegar mais. Essa aqui é a segunda água? É a segunda água. Já vou tirar. A primeira não estava tão bom quanto de sal? Ainda não. Ainda tinha muito sal. Aí eu tirei e ele ainda estava muito denso. Aí agora eu vou, junto com a cebola, ele. E aí, no finalzinho, vou colocar um ovo. Eu não sabia ainda o que fazer com o feijão de corda. E aí veio a ideia do vinagrete. Compartilhei com o chefe Marcos e ele achou ideal também. E me deu até umas dicas de como é que eu faria esse cozimento. Mas o vinagrete vai dar tempo de esfriar esse feijão de corda? Ou tu vai servir de quente? Não, vou esfriar ele aqui na água. Vou tentar rinforçar. Mas dois minutinhos eu acho que já está bom. Não se preocupe com isso, hein? Esfria isso aí, porque senão não vai dar certo o vinagrete, viu? Entendi. Bora, Robert. Vamos lá, chefe. Vai contra o tempo, hein? E aí, Ara, como nós estamos aqui? De salgado? E essa é das minhas, né? Comendo e mastigando. Experimentando, provando na hora. Porque tem gente que fica com nojinho e não pode pegar, tal. Que não pode experimentar, pode provar. Eu não, eu experimento tudinho. Eu pego a colher, eu experimento e boto a colher de novo na panela. Que ali mata todos os germes e bactérias. Não é verdade com a temperatura que está lá? E você está caramelizando a cebola com... A cebola com alho e a cebola. Aí aqui estou dando aquela fervura na feijão de corda. Eu já vou tirar daí também. Aí você vai reservar essa banana em cubinhos e vai saltear esse... Sim, sim, sim. Aí eu vou saltear isso aqui também. Aí vamos fazer uma mistura. Vou fritar o ovo junto com o charque. E depois adicionar a farinha. Então eu provei o charque. Eu vi que ele estava um pouquinho salgado. Então vamos ver. Porque eu quero que o ponto da carne... Opa! Eu quero que o... Quebrou! Quebrou! Não tem problema, não tem problema. Eu vou entrando aqui. Está tudo bem. Está tudo certo. Ela é muito agitada. Ela conseguiu quebrar o seu retratário. Produção, pela primeira vez na história do debó. É, eu consegui quebrar uma louça. O participante quebra uma louça aqui. Quebrou, pagou, viu? Aqui é assim. Mas já teve participante que quase explodiu a panela de pressão. Isso aqui não é nada. Cadê o nosso pedaço da louça? Espera lá. Aqui é os restos mortais. Está aqui. Está tudo bem. Ninguém se machucou. Como é que eu consegui fazer isso? Chefe, vamos deixar ela continuar o prato dela? Vem pra cá que está perigoso, chefe. Está perigoso. Essa mulher é perigosa. Não coloca fogo na nossa cozinha. Os três tiveram a mesma ideia. Mesma ideia. Vamos fazer um farofão de jabá. A primeira, a Carol, ela disse que vai fazer ali uma geleia diferente com o pimentão. Será que dá tempo de reduzir uma geleia em 25 minutos? Ela pegou o pimentão ainda agora. Não consegui encontrar dentro dos ingredientes que eu tinha disponível, algo pra engrossar um pouco, né? Pra dar uma cremosidade a essa geleia. Olha, Glynis, muito ousada a ideia dela, mas infelizmente em 25 minutos é quase impossível fazer uma geleia com eficiência. principalmente porque ela vai ter que esfriar a geleia e não vai dar tempo. Eu tomara que não faça, tomara que dê errado, porque não tem geleia no meu prato. É. Eu tô torcendo muito, tô torcendo pela Carol, assim como tô torcendo também pelo Robert, que tá ali, me parece ele o único homem aqui da nossa competição hoje, me parece muito organizado na cozinha, né? O mise en place dele todo arrumadinho. A Glynis, pela característica dele de administrador, coloca as coisas tudo muito no lugar, muito bem feito o seu mise en place, as ideias estão muito bem elaboradas na cabeça dele e a gente acredita que a execução vai sair muito boa. Que misturamento, tá? Robert, tá tudo certo por aí? Tudo, só vou precisar bater um pouco mais de farinha. Eu uso o mix, chefe, o liquidificador. Aí, aí tem... O seu liquidificador é mais rápido, é mais potente. Vai na tua frente, menino. Será que ele não viu o liquidificador, não? Já tá com o liquidificador ali. Porque a farinha tá muito, muito grossa. O nosso convidado escolheu a farinha baguda. É a farinha d'água, aquela que tem os pedregulinhos ali. Da nossa região, hein? É aquela... Original. Ele gosta dessa farofa, com certeza. Eu só não sei se ele gosta da farofa com a farinha crua ou com a farinha bem torrada. Torrada. A Yara, ela foi colocando ali os ovos, já junto com o Shark, tomou um susto quando o chefe falou, não mistura o ovo, faz o ovo separado. E aí, uma casca pelo meio. Presta atenção aí, hein, Yara? Tô prestava, chefe, tô prestava. Não, eu vou, não vou negar. Na época da fome, eu misturava o ovo, Shark, Bulache, Creme, Craco, o que tinha, né? E um pouquinho de margarina. Mas, nesse momento, o prato não tem nada a ver, Shark, o ovo. Nada. Cadê a samba? Cadê a samba? Cadê a samba? Yara, pode sambar. Pode sambar. Samba que o samba tá tocando. Vai lá. Olha aí. É desse jeito. Aquela coisinha aqui em casa. Quem vai torrar a farinha tem que estar no fogo, a frigideira, meu irmão. Carol, tu acredita que tu vai conseguir fazer geleia agora, cara? Falta uns cinco minutos. Tentei fazer a geleia, porém eu perdi, digamos, o tempo. E o que seria uma geleia virou um açúcar cristalizado com pimenta, né? Não, não vai dar, chefe. Não vai dar, né? Não vai dar. Aborta a ideia. Aborta a ideia. Cinco minutos. Cinco minutos, Radulí. Cinco minutos. Meu Deus do céu. Olha, três últimos minutos pra colocar o prato na bancada. Pra mim tava tudo certo. Porém, quando eu ouvi, a Lili já tava falando pra mim que faltava. Três minutos, um minuto. Então eu comecei a me desesperar. E vamos empratar bonito. É o primeiro programa da temporada. Vocês não vão fazer isso comigo. O Robert tá ali, tá lutando com essa farinha. Porque ele quer uma farinha fina. Cuidado com os insumos que vocês vão colocar. Por exemplo, com as especiarias. Carne seca, você não pode colocar especiarias que não combinam, tá bom? Não vai colocar safrão, colocar outras ervas que não vai dar certo. Não, erva, isso já tá passando limite. Não vê que isso tá passando limite não, que eu não gosto. Atenção, 30 segundos apenas pra encerrar o primeiro desafio do primeiro programa da sexta temporada. Carol começando agora o empratamento. Ela fez... Ela fez, gente. Ela fez a geleia de pimentão. Tá empratando. Robert também limpando o prato. E a Yara tá ali organizando tudo. Os três fizeram uma farofa. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Parou! Tudo mãos pra cima. Finish, finish. Gente, vocês querem me deixar desse jeito no primeiro programa? Agora chegou a hora da verdade. E hoje sim, iremos provar os pratos feitos pelos nossos três concorrentes do The Box. E eu vou dizer a verdade. Do que doer. Bom, vocês três cozinharam pra uma pessoa que tem um paladar simples com a cara do Brasil. Eu não tinha ainda uma noção de quem poderia ser. Mas, com certeza, seria uma pessoa raiz e muito simples pra ter ovos, ter farinha, pra ter um chá. Ele é a cara do Brasil, do Nordeste, da Amazônia. Ele também ama, ama uma comida que tem aquele toque que bate no coração da infância. E eu acho que por isso ele escolheu esses ingredientes dessa caixa pra vocês. Pensei que fosse o amazonense. Eu acho porque é muito também regional, assim, da nossa cidade. Às vezes a gente vai no café da manhã, né? E sempre tem uma farofa de jabá. Então eu achei que seria um convidado muito especial mais amazonense. Recebam calorosamente o jornalista e apresentador do Oresta, Siqueira Júnior, vem pra cá, meu amigo! Já ensinou até o Blazer? Ah, quando o Siqueira entrou, a emoção foi a mil. Eu gostei muito, fiquei muito surpresa e também me senti honrada também com a oportunidade de poder cozinhar e apresentar pra ele um pouquinho dos meus dotes. Ele é um cara amado por muitos do Brasil e eu tô dentro desse grupo, que admiro o trabalho que eles envolvem. E escolher o Amazonas aqui pra estar junto com a TV Acrítica, divulgando o nosso Amazonas, o seu trabalho e todo o seu jeito verdadeiro de ser. Tira o Blazer no estúdio, bem? Ah, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, tá calor agora? Claro, fica à vontade. Tudo bem? Tá bem, uma honra. Robert! Prazer, Siqueira. Prazerzão. Deus te abençoe, viu? Amém, amém, tudo certo. Obrigado. Siqueira! Olha, ela se abençoe, viu? Você viu? Siqueira, o que você achou do preparo do teu shark, do teu jabá? 25 minutos é um tempo excessivo pra mim, porque lá a gente faz tudo muito rápido. Minha mãe fazia esse prato pra gente, pra almoçar, pra ir pra escola. Tentou fazer assim, ó, tá pronto? Pô, a pronta, arruma aí, menina. Nossa, naquela época a gente se arrasava pra ir pra escola, entendeu? Não tinha mamãe. Ele achou que era... Não era desse jeito, não. Cada um, assim. Bom, então, não bora o brininho ali, aquela fila, meu irmão. Aí a gente saía. Bora! A comida tá na mesa? E aí eu achei muito tempo pra o prato ter o simples de fazer. Olha aí, eu vou contar uma coisa pra vocês. Siqueira sai do programa, essa hora é hora de jantar. Isso, isso. Então eu te convido agora pra nós experimentarmos as três farofas que eles fizeram. Bora, bora. Vem comigo, Siqueira e Siqueira. Vem com as Siqueiras hoje aqui no programa. Onde é que ele vai? Tá. Vamos pra cá. Chegou a hora do jantar aqui no The Box. A hora mesmo. Saiu do programa com fome. Com muita fome. Guardou hoje o espacinho pros nossos participantes. Essa quantidade é mais ou menos o que você come? Não, não. Tá muito bom o make. Tá muito bom. Eu gosto muito do prato cheio lá em casa. Eu só tive tempo na contagem final de colocar uma banana em cada prato, né? Vamos então fazer de conta que essa é a entrada, tá? Esse é o prato da Farol. Vamos experimentando e você vai me contando as suas impressões. Tudo bem. Eu sabia que eu não tinha desempenhado, né? É um bom trabalho. Então eu tava esperando que realmente viesse alguma crítica. Ela fez aqui um ovinho mexido do lado da farofa. Ó, puxa. Tá bom, viu? Tem uma doce cagulha, né? Isso é só. E eu sabia que eu poderia ter entregue algo melhor, porém o nervosismo não me deixou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui do prato ou... Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Chefe, o que aconteceu? Qual? Mas tá bonito. Caramelo. O importante é que... A intenção, se queira, na verdade, era a proposta, uma geléia de pimenta calabresa. Porém, ao final, na hora do empratamento, eu esqueci de adicionar um pouquinho de água pra ficar um pouco mais líquida. E aí ele acabou virando. Vai pra impendibilizar uma parede, né? E claro, pra dar todo um toque especial no prato, né? Pirulito, pirulito. Pirulito, né? Pirulito, né? Não, pirulito é uma toque menina. Comeria tudo? Não. Não tem prazer. Não tem prazer. É uma honra poder cozinhar pra você, mas tô muito feliz. É uma alegria pra me provar o seu prato. Mas se eu não for honesto com você, você vai repetir esse prato achando que... Se eu não incentivar você, dizer assim, olhe, esse prato é não. Ah, se queira, distratou o participante. Não, eu tô sendo honesto com o prazer. Enfim, eu sabia que o que ele tava falando era verdade, mas doeu ouvi. De repente, aqui tá um prato fino, talvez que eu não tô acostumado e posso tá pecando. Prazer. Mas, parabéns. Agradeço, viu? Obrigada. É, Siqueirinha, faltam dois pratos. E vamos agora, então, experimentar o que o Robert fez pro Siqueira Júnior. Vamos experimentar o prato do Robert. Eu já coloquei o vinagrete que ele fez, Siqueira, com o feijãozinho de metro. Eu entreguei consciente e fiquei satisfeito com o que foi do que eu consegui realizar ali dentro daquele tempo. Você gosta de chamar de feijão de metro, né? Eu chamo de feijão verde. Ah, eu sabia. Nordeste chama de feijãozinho verde e aqui nós chamamos de feijão de metro em Manaus. Pode comer? Vamos, 3, 2, 1. Os 3 participantes, você viu que eles dessalgaram bem o charque. Isso aí é uma coisa que não dá, né? Charque salgado, o cabra passa o dia todinho bebendo água. Olha, quer bom? Ele sentiu uma ausência do charque e o doce da banana sobressaiu. E eu acredito que não agradou tanto. Comeria mais? Comeria. Só, pode falar? Pode sim. E aí, Robert, agora? Só pegou por uma coisa. Esse prato lá no meu Nordeste, que a gente faz, não leva banana. Aí ele é do escuro. Aí eu trouxe um pouquinho pra... É, eu trouxe mais pra Amazonas. O Amazonas. Isso. A farinha você acertou. Você deu aquela peneirada aí. Eu digo, é isso que eu queria, que é o que eu faço em casa. Tá, entendeu? Esse vinagretezinho, o feijão verde, o feijão de metro, como que eu, em cima, tá um espetáculo. Agora, foi embora o salzinho, entendeu? Eu acho que eu ia botar o sal de novo. Não era pra fornermos sal, não? Porque ele não pode sal. Tá aqui todo o pimpão, dizendo que quer mais sal. Tem pó de sal, homem. Mas eu tomo remeto pra isso. Olha, tu não dá mau exemplo pra quem tá assistindo esse programa. Eu tirei um pouco mais do sal do Shark, de salguei ele, né? E eu me surpreendi, porque ele pediu um pouco mais de sal. Ele disse que comeria e continua comendo. Vamos ao terceiro prato, vamos experimentar o que a Yara já parou pra gente. Boa. Eu acredito que com o primeiro, o segundo prato, ele já comeu um pouquinho, já foi a entrada. Já. Agora começa o jantar. Dei o melhor de que a farinha ficasse bem crocante mesmo, e eu consegui alcançar esse ponto. Yara fez pra gente aqui uma farofa com o Shark e também um resfogadinho. com o feijão e com o pimentão vermelho. Você gosta de pimentão? Eu gosto. Escolheu pra tua caixa, porque você realmente gosta. Eu gosto de verdade. E o pimentão vermelho, ele não é como o verde, que é mais indigesto, né? Ele tem essa característica... Eu como tudo. É? Eu gosto mais do vermelho. Eu tô com a Yara aqui. Eu dependendo da cor, não é ver? Vamos embora. Pode comer? Tá literadíssimo. Vamos ver. Tá confiante, Yara? Estou. Minha filha botou a manteiga da bubana aqui, viu? A minha filha gosta, né? Ele gosta da manteiga. Manteiga e azeite, ela botou uns outros quilos que eu vi. O Yara, olha aí. Tá bom demais. Só tem um salzinho, gente. Foi sal, foi sal. Eu vi... Eu disse a senhora, vai escaldando, porque eu vi quatro vezes. Eu li, a panela dojada é derretendo. Eu tô com a capa, deixa ele escaldando, escaldando, escaldando. Com medo de ficar salgado, né? Não, é manter redão. Essa é a nossa preocupação, né? De deixar um tato salgado e você... Você, principalmente, não gostar, né, Siqueira? Você é um homem muito exigente. Eu vou deixar jantando, porque acabou de sair do programa dele, ele sai com fome. Ele me contou que ele sai varado daquele programa, não dão nada pra ele, é só café preto. Olha lá. É o tempo todo, é cafezinha, cafezinha. Eu trago, eu trago de casa. Tá agarrado, né? Eu tenho certeza, sim, que agradou o convidado. Enquanto ele janta aqui, já, já, nós voltamos com o resultado do primeiro desafio. Não sei se a câmera pegou, mas eu acho que os meus olhos começaram a lagrimar enquanto ele falava. E eu tentei me segurar ao máximo, porque foi difícil de ouvir. Eu sei que ele ficou comendo bastante a minha... a minha... a palavra da Yara. Siqueira, cara, cuidado com esse sal. Eu acho que você tá na contramão do sal. Então avalia direitinho, meu amigo. Eu quero você saudável e forte por muito, muitos anos e com muita qualidade de vida. Chegou a hora da verdade, o Siqueira comeu o que comeu nesse primeiro desafio. Quase, né? Tá na hora de contar pra você quem tá em casa, quem leva a melhor e vai ter a chance de escolher a caixa temática no próximo desafio. All right. Eu acho que você deixou bem claro qual foi o prato que você mais gostou, mas eu quero que você conte pra quem tá em casa o porquê você gostou mais desse prato. Eu vou fazer aquela velha avaliação que eu não faço. Todos foram ótimos, né? Mas, deve ser, deve ser, deve ser. Todos foram maravilhosos. Olha, todos eles tiveram uma participação excelente. Foram brilhantes. Cada um com o seu tempero, cada um com as suas particularidades. Mas, como eu só tenho apenas uma pessoa pra escolher, sabe? Eu vou escolher um santuista, né? Que seja... Olá, gente! Eu venci o primeiro desafio e aguarde que no próximo desafio eu vou dar o meu melhor pra vencer esse segundo desafio também. Aguarde. E por que você gostou mais do prato dela? Ficou mais original possível. Ficou mais original possível. E sabe que... Se queira, se queira, olha a Yara tá chorando, mas é de feliz sim, tá? Não, se você tiver chorando, eu boto nela. E... Não, porqueira, não é? Não, não é? É, eu boto no mundo. É, a gente tá muito emocionada de estar participando aqui com vocês. E você ter gostado da farofa da Yara. Boa, boa. A Yara tem uma farofa boa, viu? É, todo mundo tem uma farofa da Yara. Olha, tá assim, o clima tá desse jeito. A Yara tá muito emocionada. Carol, não fica triste, não, porque no próximo desafio, zera tudo, viu? Robert também. No próximo bloco, a Yara tem vantagem e você vai ver por quê. Eu volto já já aqui com o Siqueira, que, ó, já comeu uma farofinha. E eu ia achar todo o dinheiro, né, que tinha lá achar. O prato que o Siqueira escolheu pra essa noite foi o melhor por qual motivo? Saborosíssimo. Me identifiquei logo... No salzinho, que eu gosto do sal que eu faço. Vem, chefe, no salzinho, que eu me encanta. Apesar de todo mundo estar combatendo, o salzinho tá sumindo nas mesas, percebeu? Já sumindo. Só tem um sachêzinho. É, um sachêzinho, né, que não dá pra nada. Exatamente. Eu e o Abra tem de quilo, assim, e eu jogo. Assim, enfim. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Aí, o prato, é o prato que eu identifiquei, fiquei lá assim. Saboroso, gostoso, que eu pediria novamente, que eu retiria na mesa. O de estar com o bucho aí, eu comeria duas vezes. Pode falar? Três, dois, dois... Saboros! Quando eles anunciaram o meu nome, eu só consegui fechar os olhos e juntar as mãos e agradecer muito. Eu fiquei muito feliz, emocionada, chorei. Então, logo, a luz me abraçou, se queira. Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Então, sem dúvida nenhuma, né, essa vitória é dedicada ao meu filho, Yangael, que é a sementinha que dê origem ao Instituto Amor Nosso. Salve, filho! Obrigado! Obrigada, Devote! Obrigada! 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 Obrigada!